Você sabia que logo logo não vai mais dar pra ganhar dinheiro com Bitcoin e criptomoedas, pelo menos não nos padrões nos quais nós trabalhamos hoje e não com a mesma projeção? E eu vou te explicar exatamente o porquê e o que você tem que fazer pra aproveitar as melhores oportunidades. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. E você acessando o link, você vai ver que é a coisa mais fácil do mundo você trabalhar com esse robô, não é nada ultra complexo, tá? Então bora lá, meus amigos. A primeira coisa que eu tenho que mostrar aqui pra vocês é um gráfico da Coinbase do par Bitcoin USD, Bitcoin contra dólar. E o que a gente pode ver aqui de uma maneira bem clara é que estamos numa LTA, tá? Aqui é o gráfico mensal. Então o que a gente pode ver é que o preço do Bitcoin tá subindo, né? Se você for reparar, do período de maio, abril de 2015, mais ou menos, até abril, maio de 2017, o Bitcoin fez um movimento padronizado. Então ele pegou essa faixa aqui e foi seguindo, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, topos e fundos ascendentes. E com isso, a gente observa que em maio de 2017, houve uma quebra desse movimento padrão. Em dezembro de 2017, nós vimos o ápice, inclusive muitas pessoas acreditam em uma possibilidade de manipulação mercadológica. E a gente finaliza esse movimento de alta, iniciado aqui em maio de 2017, lá em novembro de 2018. E a partir daí, o Bitcoin busca novas escalas de movimentação, trabalhando de uma maneira não tão simétrica, mas ainda assim respeitando os novos padrões que a gente traçou aqui nesse gráfico. E com isso, a gente percebe que, apesar da queda que passamos recentemente, né, do último topo histórico até agora, ah, foi uma queda impressionante, foi uma queda gigantesca, nossa, ó, que absurdo, 50% de queda, é muita coisa, realmente é muita coisa. Mas ainda assim, se você olha o gráfico como um todo, a gente tá dentro desse movimento natural. A gente não tá entrando, ah, um novo padrão tá se formando aqui, não que seja impossível isso acontecer, mas pelo menos não é o que é indicado nesse momento, não é o que o gráfico está nos mostrando, tá? Então, essa correção é algo natural para o mercado, é necessário que ela aconteça, mas o que eu venho dizer aqui para vocês é o seguinte, o Bitcoin só sobe, né, só sobe. Tem correção? Tem. E corrige bastante? Corrige bastante. Mas, até então, é um ativo de alta. Por consequência, ele puxa todo o mercado financeiro para cima junto com ele, tá? É isso que acontece. Então, embora muitas moedas em determinados momentos conseguem um descolamento do Bitcoin, conseguem, até certo ponto, ter variações diferentes, né, Bitcoin cai, a moeda sobe, a gente vê isso acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, não existem criptomoedas com o descolamento do preço do Bitcoin. O Bitcoin caiu, o mercado todo acaba caindo. E, então, aos poucos, a gente vê a adoção do Bitcoin pelo mainstream. Então, nesse exato momento, estamos vivendo uma jornada histórica em que o Bitcoin para de ser apenas um nicho e acende até o mainstream. Então, até certo ponto, em 2017, quando o Bitcoin chegou ao seu ápice, aí, dos praticamente 20 mil dólares, né? Nossa, o Bitcoin é 20 mil dólares! A gente via já pessoas mais simples que nem investem em nada, muitas vezes a pessoa nem poupança, ela utilizou na vida, mas ela falava em Bitcoin. Talvez até algumas pessoas tenham entrado no Bitcoin nessa época. Em 2017, foi uma chuva de ICO, foi uma chuva de pirâmides financeiras e um conjunto de todo tipo de crenças ignorantes acerca do Bitcoin e mal entendidos. E o que a gente vê é que esse período de ignorância, ele está afindando e, aos poucos, o mercado como um todo está absorvendo o Bitcoin e ele vai se tornar uma parte do nosso dia a dia. Então, o que a gente vê é PayPal, Microsoft... Desculpa, Microsoft não. PayPal, Visa, Mastercard e várias outras empresas gigantescas trabalhando com criptomoedas. As empresas do Elon Musk também, embora o Elon Musk, ele fora do nicho, dentro do nicho das criptomoedas, ele não tenha mais credibilidade, fora desse nicho, ele é um cara com muita credibilidade. Então, ele ainda assim, apesar do tipo de movimento questionável que ele faz através de sua influência no mercado como um todo e, por consequência, no mercado das criptomoedas, ainda assim, ele tem a sua influência e, ainda assim, ele é favorável ao avanço das criptomoedas. Vimos a adoção de El Salvador, vimos a facilitação do uso das criptomoedas na Suíça, vimos a legalização em Malta, vimos o governo norte-americano trabalhando necessariamente para regulamentar. Claro que existem muitos poréns aí no meio, muitas aspas que colocaríamos em discurso do governo norte-americano, mas, ainda assim, a gente está seguindo na linha de que o Bitcoin não será criminalizado. É muito difícil a gente olhar para o futuro e enxergar o Bitcoin como algo que seja crime na maior parte do mundo. Tanto é que, até os países que, em determinado ponto, estão proibindo o acesso às criptomoedas, talvez venham a trabalhar com criptomoedas, mas através de um subsistema. Então, talvez eles não autorizem trabalhar com Bitcoin diretamente, mas o país, ele venha adquirir Bitcoin e o que a pessoa vai ter é uma espécie de vale Bitcoin. Eu imagino que a China seria perfeita para fazer isso. Então, você estaria proibido de ter diretamente Bitcoin, mas, em breve, o cidadão comum, ele vai poder trabalhar com o índice de Bitcoin provido pelo Estado. É claro que existem vários riscos, risco de manipulação e tudo mais, mas a questão é, o mundo todo, trabalhando com Bitcoin, grande parte dele, Bitcoin se tornando algo mainstream, não só no quesito de saber, de conhecer, de que todo mundo entenda o básico a respeito do que é, mas de ser algo do dia a dia, corriqueiro do dia a dia, a gente vê que hoje, por exemplo, o ouro é uma reserva de valor. E olha que eu nunca comprei ouro na minha vida, mas eu tenho esse conceito, eu tenho essa noção. E, quando chegar o momento em que todo mundo tiver a noção que o Bitcoin é algo similar a ouro, estaremos no mainstream. E o que vai acontecer? A partir do momento que um ativo, ele começa a... ele se torna algo mainstream, por consequência, ele vai continuar tendo variações, porém, cada vez menores. Então, um dia comum no Bitcoin em 2017, era você ver uma variação diária de 20%, 30%, 40%. Isso ainda acontece, nos dias de hoje, com algumas moedas sim, com o Bitcoin, raramente. Mas, conforme o mundo vai aderindo ao Bitcoin, as variações diminuem, o ativo vai chegar em um ponto que ele vai parar de subir e ele vai, necessariamente, ficar lateralizado, porque é impossível um ativo subir para sempre. Então, ele chegando a ser mainstream, chegando a ser uma moeda do dia a dia, ou, no mínimo, uma reserva de valor padrão, tanto quanto o ouro, a variação dele vai diminuir. Então, ainda veremos 2% ao dia, 5% ao dia, mas, muito provavelmente, não vai passar disso. Veremos, então, as moedas secundárias, as maiores, pelo menos, né? Talvez, Ethereum, Avalanche e várias outras, tendo variações um pouquinho maiores, mas também não muito distante disso. E só quem vai ter variações gigantescas serão moedas lançadas ou moedas que venham a ter uma adesão declarada de alguma empresa extremamente influente ou alguma coisa nesse sentido assim. Então, o Hold, ele vai continuar funcionando, mas não vai ser tão eficaz, porque a gente não vai ver o mercado subindo de maneira infinita. E mesmo se ele continuar subindo até o fim da humanidade, não vai ser uma subida igual a gente pode constatar aqui no gráfico. Então, com isso, a gente vê o seguinte, olha. Hold dá dinheiro, do meu ponto de vista, nas criptomoedas vai continuar dando dinheiro porque existe uma superioridade das criptomoedas e uma adesão em massa que está começando a acontecer, né? Com isso, o preço vai subindo. Mas vai chegar um ponto que deu, vai chegar um ponto que acabou. Então, quem começou a fazer Hold agora, do período aí de 2015 até 2022, o cara, com certeza, aliás, eu não vou ser imprudente a ponto de falar, de dar uma certeza, mas é muito provável que essa pessoa, ela ainda tenha uma vantagem financeira em cima daqueles que estão fora do ativo, ainda consiga ganhar dinheiro, veremos ainda muita ascensão financeira de muitas pessoas por conta da adesão do Bitcoin e das maiores criptomoedas, mas depois que isso tudo acabar e olha só, tem muita gente que fala aí em 20 anos, 10 anos, eu penso que não vai demorar tanto tempo assim, não vai demorar, talvez demore, talvez venha demorar no sentido de para todo mundo aderir, todos os países aderirem, mas, cara, entrou Estados Unidos, entrou Inglaterra e mais uns países aí da Europa, cara, não tem o que dizer a partir daí, Ásia e os países extremamente restritivos vão impor um sistema que eles vão trabalhar com, o povo vai trabalhar com cripto, mas vai trabalhar de maneira indireta, vai trabalhar através das bolsas oficiais e não vai poder sacar o Bitcoin, vai ser um modelo de corretora como, por exemplo, a XDEX, que era uma corretora de, se não me engano, diretores da XP Investimentos, trabalhava antes, então, com isso, cara, eu tenho para te dizer o seguinte, o momento de hold vai passar, então, aproveita, tá, eu estou tentando aproveitar o máximo possível essas quedas que o Bitcoin está tendo, vou tentar aproveitar o máximo que der, tá, porque eu penso que a médio e longo prazo o Bitcoin ainda vai estourar, ainda vai arrebentar, e isso do meu ponto de vista é no máximo aí para cinco anos, então, é interessante você diversificar seu portfólio, é interessante você ter Bitcoin e tudo, mas muito do mercado financeiro é time, tá, em 2013 me falaram de Bitcoin, 2014, eu fui entrar mais ou menos 2014 para 2015, 2017 eu vendi tudo com a alta, e ainda fiquei feliz da vida porque vendi na alta, então, se eu ainda tivesse segurado tudo isso, eu teria muito mais dinheiro, mas de qualquer maneira eu me sinto feliz, sou grato pelo que eu recebi na minha vida, que é esse conhecimento a respeito desse mercado, e digo para vocês, vou roldar e tem moedas necessariamente que eu não tenho nem intuito de vender nunca, tá, então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.